A gente tem algumas raças que apresentam predisposição a ter doença cardíaca. Não é que foi, como a gente falou das congênitas, uma alteração do desenvolvimento embrionário. Mas ele tem na codificação genética dele lá, alterações que vão fazer com que acelere esse processo degenerativo. E aí o que a gente mais tem de alteração degenerativa, as principais raças são Poodle, Dashboard, Shih Tzu. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast e eu falei para você dos cães da realeza, né? Isso, exato. E eu falei do cão que é agora o Rei Charles III, que é o Cavalier King Charles Spaniel. E das doenças degenerativas que a gente tem, uma delas que é a doença degenerativa da válvula mitral, que é a maior ocorrência, a maior rotina que a gente tem de atendimento, essa raça lá do Rei Charles agora é a raça que apresenta isso de forma mais precoce. Enquanto um Poodle, um Shih Tzu, um Dash vai apresentar isso lá pelos 8, 10 anos de idade, o Cavalier King Charles Spaniel apresenta isso por volta dos 4 anos de idade. E aí E aí